traz essa possibilidade de exposição de gosto e me amo nesse sentido. E tem sim uma coisa que eu gosto muito, que é cultivar boas relações. E aí eu me explico o que é. Eu tenho uma máxima que a gente tem que ser feliz em todos os momentos que a gente vive. E foi até gostoso porque a gente começou nosso papo hoje, no aquecimento, para entrar. Eu falando, você achou que você foi buscar lá em Nova York? E você me disse, achei aquilo que era para ser achado. Pode não ter sido do jeito que talvez eu gostaria 100%, mas foi da forma melhor que poderia ter sido. E eu acho que isso é tão importante na vida. Então, eu busco muito isso, assim, de eu quero ser feliz a qualquer custo, no bom sentido da palavra. Então, eu levo isso para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para a minha vida com a minha família, com os meus amigos. Então, eu sei que onde eu estou, no ambiente que eu estou, é um ambiente agradável, assim, as pessoas vão se sentir bem, as pessoas vão se sentir acolhidas, porque eu realmente procuro trazer isso, assim, para o espaço. O que você mais ganhou até hoje, você acha, com essa sua personalidade e junto com o seu superpoder? Essa é uma ótima pergunta, porque, assim, mais uma vez tem um lado que eu acho que o que eu ganhei muito foi admiração. Ao mesmo tempo que também foi o que eu mais perdi. É interessante, sabe? Porque, assim, eu acho que acaba sendo a balança, sabe? As pessoas que elas admiram quem traz a história de ser feliz e de fazer as pessoas felizes, isso vem com muita originalidade. Então, assim, quem acha isso legal, eu ganhei admiração. E, para mim, isso é muito importante. Mas a gente sabe que no nosso, no mundo corporativo, principalmente no meu mercado, ele é muito feito de imagem, né? Então, assim, quando você fala de felicidade, propaganda, marketing, é muito sobre imagem. E, às vezes, você não tem que tentar fazer as pessoas se sentirem bem ou tentar transformar nada. Você só tem que seguir o fluxo e ser cool, né? Ser descolado e estar surfando a onda que está todo mundo surfando. Então, acaba que aí quem acha que isso realmente é o mais importante também deixa de admirar. Porque a originalidade não tem a ver com você seguir o padrão que está pré-determinado ali. Então, eu acho que ele acaba sendo o ponto forte e o ponto fraco, sabe? Tem sempre, né? Não tem como a gente... O ganha-ganha, que eu acredito, da nossa personalidade, do nosso superpoder e do nosso talento, é sempre que tem uma coisa que a gente perde, uma coisa que a gente ganha. Esse é o ganha-ganha, né? Não tem... Não existe nada que você só ganha. Não, não existe. E acho que a inteligência é saber lidar com isso, né? Eu acho que a gente tem uma ilusão, assim, e o mundo vende, talvez, essa ilusão, né? De que você é o supervencedor, né? Que você é o cara supercapaz o tempo inteiro, né? E mesmo com talentos, né? Com os nossos superpoderes e tudo, a gente tem ali uma coisa que a gente está perdendo em algum momento, né? A gente tem sempre uma sombra, a gente tem sempre uma abertura que a gente precisa dar para um caminho que a gente não esperava, né? Tem. Tem, sim. E eu acho que isso também faz parte de crescer, de liderar, de educar, porque não é só o lado luz, né? A gente tem bastante o lado sombra. E conhecer o lado sombra... É, a gente tem muito isso, né, Tânia? Total. E conhecer o lado sombra é importante. E é isso que, quando eu falo, né, de ser submarino, também é isso. Porque às vezes você ir lá e debulhar aquilo que você não está gostando muito de ver, não é tão legal, mas é necessário, né? Tem uma pessoa perguntando o seguinte aqui, qual conselho você daria para quem está no começo de carreira? Olha, é tão diferente para cada um, né? Porque as pessoas, elas encontram desafios muito diferentes. Eu, por exemplo, encontrei desafios de... Assim, de trombar com alguns homens que foram complicados, assim, para mim. Com assédio mesmo, assédio moral, assédio sexual, assédio de todos os tipos. Então, cada um vai saber aquilo que aperta. Mas, para mim, assim, é essencial acreditar em você mesmo. E parece, assim, batido, né? Você fala assim, ah, acho que todo mundo talvez deva falar que você precisa acreditar em você mesmo. Mas eu acho que isso é um exercício que começa cedo na vida. Porque, em vários momentos, você mesmo vai se testar e vai questionar quem você é, assim. Você vai passar por momentos que, hoje, né? As pessoas gostam tanto de trazer à toa na questão da síndrome de impostor e tal. Mas existe. E a gente passa por isso, acho que, assim, em todas as fases da vida. Você se questiona o tempo todo. Então, você acreditar que você é capaz, você acreditar que é possível e que você vai chegar lá, seja lá onde for, eu até coloco isso no livro. Exatamente. Poxa, eu cheguei lá. É o meu lá. Pode ser que as pessoas tenham lá completamente diferentes. Mas, assim, coloque o seu plano, sabe? No papel e acredite nele. Porque, assim, a gente... Assim, nós somos fortalezas. Mas a gente tem que acreditar que a gente é essa fortaleza toda. Então, assim, hoje mesmo, eu estou num momento de mudança, assim, da minha vida profissional. Digo até pessoal, porque, assim, a gente está, né, olhando novas casas, né? Para a gente estar junto. Porque hoje a gente tem uma família que a gente está morando em casas separadas, né? E, assim, essas mudanças, elas só são possíveis quando você acredita que, pô, no final eu vou sair vencedor. E, assim, de novo, o que é o vencedor? Pode ser, tipo, você conseguir ter oito horas de sono bem dormida. Cada um vai encontrar, né, aquilo que é importante para você naquele momento. Mas acredite que você é capaz, assim. Eu sempre tive comigo essa máxima. Então, por mais que eu acordasse em algum dia down, sabe, falando, poxa, não sei se eu consigo, eu lembrava que não, eu consigo. Então, assim, acredite. Então, acredite sempre e faça seus planos. Esse, assim, é o meu primeiro conselho. Talita, isso para você é uma maneira também de ter saúde mental? É. É. E te explico, Flávio, teve um dia desses, assim, eu estou num momento mesmo, né, do que a gente chama lá no nosso grupo de pivotar, né? Eu estou nesse momento. E isso também é uma outra coisa importante. Acho que a gente não tem que ter medo de nada. Porque a vida, ela está aí, e, assim, quem corre atrás sempre vai aparecer um caminho, sabe? Então, eu acho que eu fiz, assim, essas pivotadas tantas vezes, assim, na minha carreira, e eu acho que essa saúde mental vem de você acordar, e mesmo que tiver a batida, sabe, falar assim, pô, será que eu não fui pelo caminho certo quando eu tomei essa decisão, nessa mudança? E você fala, não, eu fiz o caminho certo, porque se estava me fazendo mal, né, como pessoa, que estava tirando a minha saúde, é porque eu não tinha que estar lá. Eu tinha que procurar alguma coisa que eu acredite, que me leve para o meu propósito. Então, essa crença me ajuda demais, assim, a manter a minha saúde mental e falar, poxa, é possível. Sempre é possível. Eu venho trabalhando, né, principalmente em momentos de pivotagem, né, de C-level, né, sei lá, tem quase 30 anos que eu faço isso, né, e é sempre meus clientes foram C-level. E eu vou te falar, porque as pessoas ficam sempre curiosas para perguntar, né, como que é você atender one-to-one, né, C-level, né, você pega, às vezes, presidentes de empresas, diretores, etc., que são pessoas que têm uma força de voz, né, etc. Como que é? Eu falo exatamente igual a você. Os problemas são os mesmos, inclusive. As dúvidas dos mesmos também. As dimensões dos locais, os locais é que mudam. Mas são os mesmos. Então, é tão interessante, assim, quando a gente consegue se olhar como unos, né, nós somos iguais, os mesmos com as mesmas necessidades, né, com os mesmos desejos, os mesmos medos. Eu tenho certeza que você vai passar por essa virada, essa mais uma. E quanto mais a gente vive, mais virada a gente dá, né? Eu quero... Não tenho dúvida. Não, não. Essa quantidade de coisa que eu já fiz nessa vida, eu já vivi 150. Ah, eu acredito. E você sabe que eu acho isso superinteressante, inclusive, para a vida pessoal. Porque você consegue, na verdade, ter uma boa vida pessoal, em relacionamento mesmo, assim, pessoal, quando o seu parceiro, a sua parceira, seus filhos, entendem que você tem direito a ser muitas versões no caminho. E aí é legal. porque eu passei um relacionamento que eu ouvi, assim, pô, eu casei com você, você era uma menina. Hoje você é uma mulher e é muito difícil. Mas como é que seria? Eu olhei, poxa, mas que bom que hoje eu sou uma mulher. Eu gostaria do mesmo corpinho, mas a cabecinha eu não queria, não. Exatamente. Então, assim, é muito legal quando você está com pessoas que respeitam as suas versões, assim. Isso é muito bom. Eu acho que a gente... Eu acho que esse foi o mais engraçado que eu já ouvi até hoje. Isso vai vingar na história. Vai, vai ficar. Acho que a gente tem que ser muitas mesmo. Muitas. Claro. E nós somos muitas, né? Nós somos muitas. A gente já vive em várias dimensões. A gente não vive só nessas. E a gente tem vários caminhos, né? É gostoso. E quando você fala essa história da saúde mental, às vezes, eu sou muito ligada à energia, né? Muito, muito. Assim, adoro. Que seja a energia da natureza, sabe? De pisar numa grama e saber que eu tenho aquele contato. E às vezes, assim, quando eu falo, pô, hoje eu não estou bem e eu sempre procuro, eu volto pra essa coisa da energia e tal. E eu me relembro, assim. Eu já tomei até umas do tipo, olha, por que você veio aqui se você sabe a força que você tem? Você nem precisa, sabe? E aí eu falo, poxa, é verdade. Eu tinha esquecido, mas eu estou me relembrando. Então, eu acho que isso é essencial, assim, pra gente conseguir passar por todos os rios, né? Que a gente tem. Viradas, empurradas, puxadas. Total. Total. E você consegue, assim, meio que de bate-pronto, me falar os seus, pelo menos, sei lá, pelo menos os seus três maiores valores. Você fala, isso é um valor importante pra mim. Ah, eu consigo. Se não o maior, né? O maior valor. De novo, assim, eu sou uma pessoa bem do básico e do óbvio, sabe? Tipo, eu tenho um lance familiar muito importante. Pra mim, assim, o meu maior valor é a família. Assim, sem dúvida nenhuma. E é até engraçado, assim, né? As pessoas, às vezes, me questionam, porque quem leu o meu capítulo sabe que eu não tive pai, né? É óbvio que eu tive um pai, né? Que, biologicamente falando, mas eu não tive o meu pai na minha vida. E, assim, é incrível como eu ainda entendo, assim, o valor de... O valor familiar, assim. E o quanto também sou grata pelo meu pai, que eu nem tive contato, por ele ter, pô, me proporcionado pra aqui, vivendo, sabe? E construindo, e sendo feliz. Então, assim, eu acho de extrema importância pra uma pessoa ela ter esse vínculo familiar. Pra mim, pelo menos, é muito assim. E eu acho que o vínculo familiar é óbvio que, pra mim, vem muito da minha família, né? De onde eu nasci. Mas a família que eu construo, sabe? A cada dia. E eu acho que a família é aquela que a gente escolhe, né? Então, assim, pode ter pessoas que, assim, ah, eu não tenho um pai, uma mãe, um irmão, mas, nossa, eu tenho amigos incríveis, eu tenho um grupo de coletivo de mulheres incríveis que, tipo, me abraçam. Então, pra mim, é isso, assim. É você conseguir criar vínculos verdadeiros com pessoas que tornam a sua rede de apoio. Então, pra mim, esse é, assim, o meu maior valor na vida. E aí, assim, o que eu sempre digo é... E tem um outro também que eu acho importante, que é você acreditar que você pode ser melhor. Porque eu acho que ninguém nasce pronto, longe disso. E acho que a gente vai se construindo. E aquelas pessoas que acham que elas são prontas, que elas estão já no topo da montanha, eu tenho um pouco de preguiça, sabe? E eu acho que não é real. Então, quando a pessoa, ela desiste de melhorar, eu acho difícil, assim, lidar. Então, pra mim, isso é muito importante. E eu falo que, dentro disso, né, desse vínculo da sua rede de apoio, que tem que ser profundo e verdadeiro, e a vontade de crescer como pessoa todos os dias, são os meus maiores valores. E aí, daí, vem que eu acho que a gente tem que se comunicar, se relacionar com pessoas que tenham as crenças muito próximas, seja profissionalmente, seja pessoalmente, porque senão começa a criar uns vales e uns vácuos, e a chance de ter um problema é enorme. A chance de cair pro vácuo, né? É gigante. Hum, sim. Enorme. Thalita, você consegue lembrar, assim, uma coisa que você se arrepende muito de ter feito? Eu comecei, na verdade, falando de um arrependimento meu, que foi por eu ter sido super, né, nessa coisa de programada pra vencer e tal, eu acho que eu deixei a minha profundidade como conhecimento de quem eu sou como pessoa, como mulher, como mãe, como qualquer coisa que seja, eu acho que eu demorei pra iniciar essa minha busca. E eu acho que a gente deveria fazer isso desde que a gente se conheça por gente. então, isso deveria ser, inclusive, disciplina de escola, na minha opinião, sabe? Eu acho que, assim, as crianças tinham que ter um momento de conscientização de quem elas são, de mindfulness. Eu acho que isso deveria mesmo ser, sabe? Assim, aprendido desde pequeno. Então, isso é algo que eu gostaria de ter começado antes. Então, assim, ah, o que você deixa de mensagem, faça isso já. Faça isso quanto antes. E tem aquela brincadeira, né, de Brasil entrou num momento onde as pessoas começaram a aprender a investir. Aí fala assim, ah, você não pode deixar pra investir quando você for mais velho. Você tem que investir desde quando você começa a ganhar seu primeiro um real. Pra mim, a questão do autoconhecimento, ele é mais profundo ainda que isso, sabe? Então, assim, você tem que sim começar a investir desde cedo, né? Porque um dia você vai ter uma aposentadoria melhor. Mas você tem que aprender quem você é desde criança. Então, isso é algo que eu me arrependo de não ter tido a educação de entender que isso era tão valioso tão cedo. Então, esse eu acho que é um arrependimento que é algo importante, assim, na minha vida. Agora, de arrependimento, assim, de loucuras... Ah, já estudaram, né? Essa é boa. Bom, ainda bem que você salvou a minha carreira, viu? Porque eu fazendo isso a vida toda e o povo fala, ah, mas autoconhecimento é muito caro. Eu falei, é mais caro? Não se autoconheceu, não, não é. Total. Eu vou comprar uma viagenzinha, eu vou comprar uma calça nova, eu vou comprar uma bolsa bem cara, eu vou ficar feliz, mas não vai durar. Não vai durar. Isso é uma coisa interessantíssima, por exemplo. Eu tive uma fase, né, de que você falou assim, não, eu trabalho, eu mereço. E você vai lá e compra uma bolsa cara. E você fala... Aí quando você começa a entender que, poxa... Onde que eu tava com a cabeça? Aí você fala, por quê? Por quê? Aí você fala assim, bom, acho que agora eu vou... Parei, né? Parei. E vamos colocar esse dinheiro em outro lugar, muito mais importante. E eu... Sabe que eu gosto... A gente tá quase encerrando já, né? Nosso papo aqui é curtinho. É tão gostoso que você fala. Pois é, mas é pra fazer várias vezes. Boa. Na hora que terminar, já começa de novo. Já te liga, vai fazer mais um. Adoro. Mas tem uma... Um papo que eu gosto muito assim de encerrar, sabe? Eu queria muito saber o que você falaria pra Thalita. Lá de criança, Thalita. Acho que até um pouco adolescente também. Qual conselho você daria pra ela? O que você falaria pra ela? Ai, olha, isso é muito bom. Eu tava, inclusive, conversando esses dias com o Marco, né? Com o meu barulho. Eu falei assim, como a maturidade é uma dádiva maravilhosa, né? Porque, assim, eu tava batendo papo com a mulher e ela me contando, né? As ansiedades dela na vida, na profissão. E eu falei, gente, que engraçado que isso tudo vai passar daqui a pouco, né? Assim, vai passar. Mas eu não posso falar pra ela, né? Que vai passar, porque ela tá sofrendo com aquele momento. E aí eu tentei, assim, ser empática e até, né? Ter compaixão, que é, assim, né? Colocar empatia na prática com ela do tipo, olha, tenta vir por aqui, o que você acha? Mas eu falei, gente, daqui a pouco isso tudo, assim, pra ela não vai fazer o menor sentido, assim, né? Porque a gente começa a ficar mais sereno, a gente começa a ver valor nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. E aquele grande vucu-vucu da vida, você fala, mas por quê, né? Então, assim, eu acho, é meio Benjamin Button, né? Essa brincadeira aqui de, tipo, poxa, eu diria pra mim mesma que, olha, assim, não se estressa tanto com aquilo que nunca vai estar no nosso controle, porque no final do dia a gente nem tem controle de nada mesmo, né? Mas é tão difícil você saber isso, assim, quando você é novo, sabe, quando você é jovem, você acha que você tem controle de tudo, que você pode dominar as coisas, e não pode. Então, assim, esse eu acho que era o conselho, mas é um conselho, ele é tão difícil pra juventude, porque eles não entendem. E faz parte, acho, né, do processo, achar que controla. Eu acho que é isso, assim. Thalita, eu acho que não é só o jovem, não, viu? Eu conheço muita gente que quer viver com o controle de tudo, né? O meu capítulo, inclusive, do livro 1, eu falo isso, né, 99,9% dos nossos problemas, isso em pesquisa mesmo, né, já que eu sou pesquisadora, 99,9% dos nossos problemas nunca acontecem. E quando acontecem, eles não são nem um terço daquilo que a gente imaginou que fosse. E a gente vive 99,9% azucrinado, sendo que você podia estar totalmente feliz, que só 1% é que vai dar ruim, entendeu? E você fica naquela azucrinada achando que a vida está um caos, entendeu? É, é, e é. E é isso, assim. Ó, eu, por exemplo, eu trabalhei, assim, eu trabalho muito ainda, né, mas eu trabalhei muito mais daquelas coisas que eu falo que eu não me orgulho, né, de virar noite, de ficar 16 horas no escritório. Não é legal. E não vale a pena, viu, sinceramente. Não vale a pena. Então, mas, assim, eu nunca tive um burnout. E aí, ah, se eu já sofri, se eu já tive ansiedade, óbvio. Mas eu acho que... Burnout eu também não tive, não. É, mas eu acho que, assim, o burnout é um negócio que eu fui aprendendo a lidar, apesar de, às vezes, louca, né, porque a gente tem as fases loucas, profissionalmente falando, porque é... que até um, né, o seu webtalks é sobre equalizar, né, sobre equacionar. Porque eu sempre fui tentando, assim, buscar como equacionar. E eu acho que cada fase da nossa vida a gente encontra isso de formas diferentes. Então, assim, teve uma fase na minha vida que eu conseguia fazer isso lutando. Assim, tipo, fazer boxe, fazer muay thai, e era uma delícia. Era aquele meu momento e aí teve uma fase que eu falei, gente, nem cabe mais isso pra mim, assim, eu acho que eu preciso do meu momento de uma maneira mais sutil. Aí eu fui pra yoga, sabe, fui pra meditação e foi incrível. Eu tive fase da minha vida que meu momento de equalizar, de equacionar, era praia. Eu tinha que estar todo final de semana na praia, que me, assim, dava uma baita energizada. E hoje, é engraçadíssimo, né, que a gente fala, pô, a gente vai envelhecendo, as coisas mudam. Hoje, por exemplo, o meu jeito de dar essa equalizada é sem sacanagem de não fazer nada. Ficar na cama, sabe, anacondando com quem eu amo, assistindo um filme, uma série, nem sair da cama pra comer. Então, assim, cada momento é um momento, né, e a gente tem que achar aquilo que faz a gente baixar um pouco, né, a loucura que é a nossa cabeça, né. Tem uma outra pergunta pra você aí. Como entrar em contato com essa nossa essência? Eu falo aqui, né, eu chamo de seja cientista de você, né, porque só você sabe de você, cara. Não adianta. Se souber, seja cientista de você, esse aqui é o negócio, né. Só. E como que você entra em contato? Ó, vou falar. Assim, como eu entro em contato com a minha essência, eu adoro falar, né. Então, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar, sabe, ideia, informação. Então, assim, eu acho que eu tenho uma coisa de entrar em contato com a minha essência quando eu consigo trocar com as pessoas. Isso aqui agora, pra mim, já é uma delícia, assim, eu acho um privilégio, porque quando você tem essa possibilidade de troca, eu consigo me encontrar, eu consigo me sentir bem. Mas eu não acho que é fácil, viu, a gente descobrir a nossa essência. Eu acho que ela é uma busca pra vida inteira. E eu, assim, o que eu digo, assim, é um pouco do que a gente foi falando do submarino, não é? Você se aprofundando naquilo que te dá medo, no que te dá felicidade, naquilo que você não gosta de você mesmo. E é importante você entrar em contato com isso, porque é o jeito que você pode mudar. Então, eu acho que é uma busca. É uma busca muito, assim, pra vida real. Assim, eu acho que quando eu ainda tiver, sabe, lá na minha velhice, eu vou estar pensando ainda se eu entrar em contato com toda a minha essência. Porque eu acho que a gente é muito grande, assim, como ser humano. E eu acho que a gente nem sabe de todas as nossas capacidades, assim, de verdade. A gente é... não tá pronto, né? Nunca. Então... É. É um aprendizado. Por isso que a gente morre, né? A gente morre, né? Chega uma hora que, pá, acabou, né? Assim, deu, né? Assim, você já foi até onde tinha que dar. Agora tá na sua hora de fazer uma viagem astral aí, né? É. Virar estrela. É, porque senão a gente não é. A gente tem esse delírio, né? E tem uma coisa muito chata que eu acho... É uma delírio. É uma baita palavra. Tem uma coisa muito chata que eu acho hoje, assim, também, que é essa imposição de ser sempre o seu melhor, né? Então, você até acordar de manhã numa agenda, pá, para ser o melhor, mais produtivo, mais lindão, né? Assim, faz esporte. E 12 páginas do livro e tomar água com limão e pulando da trinta de costa e pá, não sei o quê. E aí pergunta para o outro o que você fez para ser melhor hoje, entendeu? Então, assim, eu vou te falar, sabe qual a pergunta que eu faço quando acordo de manhã? Qual? Como que eu posso ser útil hoje? Eu não quero ser melhor, não. Eu quero ser útil. Último para a humanidade, entendeu? Eu quero ser melhor, lembrada, que meu legado seja inesquecível. A gente já é inesquecível, sabe por quê? Você não consegue apagar o rastro diabo dessa internet nem depois, daqui a 10 mil vidas, minha filha. É verdade. Você é inesquecível, nem que você não queira. Nem que você não queira. A gente não é inesquecível na minha adolescência, porque ninguém marcava nada, ninguém sabe de nada. A gente está limpinho no planeta agora. Quem nasceu nessa geração, amor esquece que você vai ser inesquecível de qualquer maneira. Não tem como, não tem como. Você deixa rastro, né? Mas você sabe que é interessante isso que você traz, porque eu acho que tem a ver até essa pergunta, né, de como você entra em contato com a essência. Eu acho que é o quanto você se leva a sério e não se leva a sério. Eu acho que essa é a beleza, acho que algumas coisas tem que levar a sério, outras coisas tem que, poxa, nem levar a sério real. E eu acho que é você estar bem com você, sabe, Flá? Então, assim, hoje, talvez, assim, com certeza você tem um rastro incrível, né? Você, Flávia, você construir, você ter um legado. E tem gente que me odeia, viu? A fila é sempre meu amigo, né? Tem, tem. Pra todos os lados. Eu brinco que é só pegar o ticket e entrar na fila. Aí você escolhe qual você quer ficar. Exato. Mas, assim, é, você tá feliz com esse seu rastro? Seja ele qual for. Eu acho que a gente tá feliz com o rastro que a gente deixa, seja ele qual for. E eu tenho, assim, o meu sogro é um contador de história, assim, né? Ai, que paixão. É, muito divertido, assim, conversar e tal. E ele fala um negócio muito legal também, que ele fala assim, ah, eu quero ser lembrado pelas coisas boas que eu fiz, assim, né? Não ser lembrado. Eu quero ser lembrado pelas coisas boas. As coisinhas, né? É, eu também. Ó, tem uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante aqui, pra gente poder ir encerrando. Quais seriam as três personalidades vivas ou não que você gostaria de um dia tomar um café e ter essa conversa profunda de vida? Olha, que pergunta muito legal. Né? Não, muito... Olha, eu tenho um... Eu queria muito, assim, ter tido a oportunidade de bater um papo com o Frank Sinatra. Isso, assim, é um negócio meu, assim, sei lá, eu desde pequena eu falei, ah, eu queria ter conversado com o Frank Sinatra. Talvez quando virar estrela a gente consegue, mas, assim, então acho que seria ele. Você teve a oportunidade essa semana de tirar uma foto com a Malala, mas eu queria ter tido a oportunidade de conversar com a Malala. Eu também conversei com a Malala, não tirei sua foto, não. Ah, que delícia! É porque eu não publico tudo que acontece na minha vidinha, não. Maravilhosa! Isso eu acho que deve ter sido uma experiência incrível, porque ela tem uma história, assim, que é muito... Esse é um baita legado, assim, porque ela não estava atrás do legado, ela estava atrás de fazer o bem, de ser útil. Exatamente, é isso aí. Então, assim, esse papo eu também gostaria de ter, porque eu acho que as dificuldades, né, são tão grandes, assim, que a gente nem tem noção, porque, graças a Deus, assim, a gente tem uma vida mais privilegiada, né? Então, eu gostaria, assim, de ter esses papos com pessoas que vivem outras realidades. Então, a Malala também seria essa outra pessoa, assim, que eu gostaria. Bom, Frank Sinatra, a gente pode fazer inteligência artificial, eu prometo que eu te ajudo. Ah, que delícia! espera quando você mudar de planeta. E a Malala, né, agora fica mais fácil. Fica mais fácil, verdade, agora que você já está... Agora fica mais fácil. E uma terceira, eu, na verdade, eu queria ter a oportunidade de conversar mais com a minha bisavó. Eu fui, eu tive uma bisavó até os 23 anos de idade, que também é um baita privilégio, e até coloco no meu capítulo no livro, que foi uma das mulheres mais sábias, assim, que eu conheci na vida, mesmo sendo uma mulher analfabeta. E ela, era assim, ela tinha uma subversão para a época, sabe, que é da onde ela veio, e eram papos muito gostosos, assim, e papos profundos e coisas que talvez as pessoas falam assim, pô, você não vai conversar isso com a sua mãe, nem com a sua avó, que saca a sua bisavó. E eu falava, assim, ela era muito aberta, então eu queria, assim, ter essa oportunidade de novo. Hoje, mais madura, mais calma, sem ser tão controladora. Tem conversas que chegam na hora, né? E tem conversas que a gente dá saudade de não ter tido, né? É. É. É isso. E a vida, assim, é gostosa por isso, né? Porque a gente tem saudade, tem vontades, e isso que traz beleza para a gente também ir correndo atrás e equilibrando, né? Porque uma coisa que a gente conversa muito é que ser líder dentro, né, de organizações e tal, é solitário, né? É solitário. É uma coisa solitária. É solitário. Porque você tem que tomar decisões para a vida de várias pessoas, e as pessoas, tem pessoas que concordam com você, tem pessoas que discordam de você, e aí vai ter sempre, né, os que falam bem, os que falam mal, e você tem que seguir tomando as decisões. Então, é solitário. Bom, a gente vai encerrar, mas eu vou te fazer uma última pergunta. Claro. Para a gente poder encerrar. Tá bom. Sabe o que eu queria saber? Deve ter um monte de gente que ainda não definiu. Não é que está no começo da carreira, ou... Não. Eu acho que para as mães que estão em casa, e seus filhos ficam naquela dúvida, né? É estudo, não estudo, faço, não faço. Você tem filhos também. O que você falaria para essas adolescentes que não estão ouvindo a gente, mas que as mães estão? A vida, o número de adolescentes já escutam. O que você diria para elas desse medão danado que dá? De eu vou ser o quê quando eu crescer? Olha, eu acho que é se preparar. Mesmo, assim, se preparar do ponto de vista de sim estudar, né? Você, então, que é uma pesquisadora, estudiosa, você, né, óbvio que você vai concordar comigo, mas, assim, é de verdade, porque se você sabe o que você tem a oferecer, você oferece. E as pessoas, elas te escutam, porque, né, você sabe o que você está falando. Então, assim, se preparar é muito importante, seja naquilo que for, o que você quiser fazer da vida. E aí, tem o se preparar, né, do outro lado também, né, que é se preparar com a pessoa. Um pouco, muito do que a gente veio conversando aqui, né, durante todo o talk, de é tão importante se conhecer, você. Então, é esse preparo pessoal e um preparo mesmo para os desafios do mundo. E eu ouvi, a semana passada, um negócio muito legal. Eu fui num papo na FGV e um professor falou assim, ah, a gente tem que parar com essa loucura de gerações, geração X, Y, Z, milênios, assim, porque a gente só tem que olhar a forma, na verdade, de educação. Então, assim, existia uma educação por dever, que é muito, né, da nossa geração para trás, e existe hoje uma geração do prazer. Então, é isso, assim, as pessoas, elas mudam um pouquinho, assim, então, a gente que tinha muito aquela coisa de dever, eu preciso, eu tenho, e a galera, hoje em dia, elas querem, né, tipo, ter um convívio muito mais prazeroso, mais gostoso, que seja onde for. E eu acho que, exatamente por conta disso, o preparo é importante, porque eu acho que hoje a gente não precisa trabalhar 20 horas, 18 horas, tipo, 16 horas, 12 horas por dia, como a gente precisava lá atrás, precisava, assim, porque alguém condicionou que precisava, né, mas, assim, as gerações de hoje, elas já nascem achando que não é necessário, então, eu acho que mais ainda ele tem que estar preparado, porque as pessoas, elas ouvem com mais facilidade as pessoas que sabem o que estão dizendo, sabe? eu vivo toda a geração, eu tô nessa geração agora, de só querer fã, de querer trabalhar menos, eu, eu, assim, eu não sei qual geração que eu sou, não, eu sei uma coisa, eu sou uma mistura, eu sou uma mistura de autista com inteligência artificial e o Três Patetas. Olha, esse zoológico aí é completo. Cara, eu não perco uma oportunidade, não perco uma pergunta, eu, assim, acho que a vida é pra ser vivida, Thalita, eu espero que a gente se encontre muitas vezes nessa jornada da gente e que a gente possa ser inspirada por pessoas que passem pelas nossas jornadas também. Nossa, isso é a parte mais gostosa. Não é? Eu quero muito te agradecer pela presença aqui, não tenho como te agradecer o seu tempo, que é valiosíssimo, e vocês que estão aí em casa, no carro, não sei aonde mais, anota direitinho tudo que ela falou pra você não perder mais. Maravilhoso, muito obrigada, adorei também. esse papo, inclusive, daqui a pouco eu chego pra um café aí. Eu tô esperando, é só bater companhia e você desce pra minha cozinha que eu mesma fiz com as minhas próprias mãos. Incrível. como eu sou como pedreira, eu sou maravilhosa pedreira, eu sou pedreira, eu sou pedreira, e pintora também. E também dizem que faz um café incrível. Faço. Pão de queijo mineiro. Muito obrigada, querida, adorei mesmo, obrigada a todo mundo, e assim, se quiserem fazer perguntas pra mim e nas redes, fiquem à vontade também. Isso aí, gente, pergunta que ela responde. Obrigada, eu vou fazer um encerramento aqui, que é aquele bonitinho, que a gente solta a vinhetinha, e logo, logo, eu te dou um beijo de despedida. Tá bom. Beijo grande. Beijo a todos. Peraí, deixa eu só puxar pra cá. Bom, obrigada por nos acompanhar, e até a próxima quinta-feira. Antes da gente encerrar, lembra de colocar aquele sininho pra você não esquecer toda vez que eu estiver ao vivo, aqui, ali, em todas as nossas redes, e chama os amigos pra salvar e pra anotar todos os detalhes dessa live. Eu tenho certeza que você não vai perder nada ouvindo inteirinha, mil vezes, repetido. A gente tá em todas as redes sociais, é só seguir. Obrigada, e até o próximo encontro. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.